Se queremos uma comunidade em amor Temos que levantar-nos pela justiça Bell Hooks E tu queres falar de quê? Da loja que fechou, da festa que alguém cancelou Da roupa que não compraste Queres falar de quê? Das amigas que não viste Quando a tristeza insiste em pintar a cidade Não te vale o hashtag Se a alma é pequena não há cardinal Que salve nem cláute que roube a cena Sangue nas ruas, bombas que caem no céu Famílias com as nossas que ninguém socorreu Não me sigas, não me ouças se tu não te importas Vim para abrir ao pontapé todas as portas Para falar de genocídio, de racismo ao microfone A quem se esconde no cinismo eu meto a boca no trombone Reza Deus, acendo a vela e pergunto Porquê que nos deste a terra se não governaste o mundo? Porquê que nos deste a guerra? Porquê que quem sofre berra, quem governa é surdo? Abraço-nos a todos aqui com firmeza Agradeço a paz e comida na mesa E só penso em quem ficou sem nada É a ferida no corpo de um outro Que insiste em doer Que insiste em doer Silêncio Silêncio Do silêncio faço um grito E o corpo todo me dói Deixai-me chorar um pouco Silêncio Silêncio Do silêncio Do silêncio faço um grito E o corpo todo me dói Deixai-me chorar Silêncio Silêncio Aplausos